Quero te conquistar Faço um sinal Mando um sinal Quero te fazer saber Faço um sinal Mas você não vê Mas você não vê Te mando um sinal Mas você não vê Mas você não vê Você me deixa tão frustrado, oh yeah Eu não sei como te vou, oh yeah Eu reúno a minha coragem pra mandar um sinal, outro sinal Meu olhar e gestos ou minha expressão Não, 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 não adiantam Não, 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 não funciona Será que não saca ou já entendeu Que eu já não sei o que fazer Para te dizer o que eu sinto por você Quando o primeiro sinal eu te dei Você de cara não entendeu E eu tão idiota, gostei de você Quando você abordar e crescer Eu não quero ser amigo seu Definitivamente eu quero você Faça um sinal, um mundo um sinal Venceu, 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 venceu Quando eu te quero, por que não respondi? Venceu, 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 venceu Faça um sinal com meu coração Venceu, 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 venceu Como eu te espero? Venceu como algo, por que você não entende? Faça um sinal, mas você não vê Mas você não vê Te mando um sinal, mas você não vê Mas você não vê Sorrio pra você, devia entender Não é coincidência, baby Acontece tantas vezes Quando converso com você Deveria saber Fico dando faltas, baby Só para ficar mais perto de você Quando o primeiro sinal eu te dei Você de cara não entendeu Eu tô um idiota, gostei de você Quando você vai acordar e crescer Eu não quero ser amigo seu E definitivamente eu quero você Faça um sinal, um mundo um sinal Venceu, 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 venceu Como eu te quero, por que não respondi? Venceu, 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 venceu Faça um sinal com meu coração Venceu, 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 venceu Como eu te espero, venceu como o homem Porque você não entende? Faça um sinal, num mundo um sinal Venceu, 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 venceu Como eu te quero, por que não respondi? Venceu, 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 venceu Faça um sinal com meu coração Venceu, 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 venceu Como eu te espero, venceu como o homem Porque você não interrode? Faça um sinal, mas você não vê Mas você não vê Te mando um sinal Mas você não vê Mas você não vê Você me deixa tão frustrado Oh yeah E eu não sei como te eu vou Oh yeah Eu reúno a minha coragem Pra mandar um sinal Um outro sinal